E olha só o que acabou de chegar por aqui Gente, ó, correio é vida, hein? Obrigada, minha querida Quem mandou pra mim foi uma grande amiga da terapia do pão É uma mudinha que ela tá cuidando pra mim há muito tempo lá na casa dela Da... do chá da fada azul, né? Da plantinha clitoriana que chama Clitoriana? Ai, que nome é esse? Meu Deus do céu Ah, depois eu vou transferir pra um vaso maior E... e... e vou cuidar dela Porque acredito que em breve teremos florzinhas aqui Muito obrigada, viu? Então agora estou aqui com a nossa plantinha Um vaso Um pratinho Adubo E terra Terra Tá bom, pessoal? Então depois eu vou tirar fotinho de tudo E agora vamos montar o nosso vaso Segue daí E aí E aí E aí Prontinho, tô aqui com a minha plantinha já no vaso E aqui foi o que eu usei, esta terra e este adubo Dizem que tem um melhor, mas eu não achei pra comprar Então usei esse mesmo, depois eu procuro o outro que é melhor, tá bom? Então agora vamos esperar ela dar florzinhas Ó, florzinhas, elas são assim meio roxinhas, ó Essa tá sequinha da viagem Mas maravilhoso Olha um presente que não tem preço esse, viu? Muito obrigada mesmo, amei Ó só meu povo, eu também comprei aqui um pratinho, tá? E nada de deixar a água parada, hein pessoal? Sempre colocar uma areia, uma brita, uma pedrinha, tá bom? Pra não ter problema de dengue e outras doencinhas mais Nada de água parada, tá bom meu povo? E olha só pessoal, ela ainda me mandou essas vargens aqui Que dentro estão as sementinhas Eu vou fazer um teste com uma aqui, né? Vou plantar aqui em casa E se der certo, me aguarde Teremos sementinhas da florzinha azul aí Pra turma da terapia do pão Ó que legal Ó que legal Legenda Adriana Zanotto